Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, neste coração de Santa Maria. Quero agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por mais essa oportunidade de estar aqui hoje, fazendo parte deste momento tão especial, tão feliz, que está numa casa dessa. É uma alegria muito grande para o nosso coração. E que nós possamos, neste momento, elevar os pensamentos e que nossa tarde de luz seja sempre iluminada por esses emissários da luz. Vamos orar. É o momento em que tudo paira e no trabalho silencioso do mundo espiritual, nesse ambiente de sossego, de muita tranquilidade, na luz da oração, procuramos fazer o nosso recolhimento íntimo. Bem, no hino da nossa alma, entramos em profunda reflexão com Deus. Entramos na promessa do Cristo, quando Ele disse, onde estiver uma, duas ou mais pessoas reunidas no teu santo nome, ali estaria no meio delas. Aqui nos encontramos este grupo de pensamentos unidos, suplicando de ti, divino amigo, a tua doce paz, o teu imenso amor. Queremos endereçar as preces do coração, toda atividade desta tarde, em favor dos nossos irmãos mais necessitados, os menos favorecidos. E, como sempre, abrindo um encontro espiritual desta tarde, fazendo uma boa terapia no mundo da música, da prece, da poesia, da mensagem. Nós vamos iniciando com essa bonita canção, canção do irmão ausente, juntamente com uma bonita prece, uma parte dessa prece, que é a prece de Eurípides, que ele possa continuar iluminando os nossos caminhos, com um somariano, toda essa equipe espiritual, que tem ajudado, nos auxiliado tanto nessa doutrina bendita. Logo depois dessa bonita canção, nós vamos ouvir uma outra canção, que traz o título e que fala também um pouco do Cristo, Renova-me, Senhor. Senhor, vamos relaxar, concentrar, fazer a nossa viagem astral nesta tarde irradiante, uma tarde com Cristo e pelo Cristo. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde, como estiveres pensando, nosso bom Deus te guarde, nosso bom Deus te guarde, onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem estejas seguindo, nosso Senhor divino, por que fizeres tu. Senhor, peço ao bom Deus que possa te amparar, e aí para travar o teu, Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do filho, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na interesa dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra, as criaturas de boa vontade. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Deus, peço ao bom Deus que possa te amparar, E em cada passo, Deus, a mão de Deus irá me abençoar. Senhor Deus, reconheço-vos. Quero ser igual Renovam-me Senhor Jesus Põe-me teu coração Porque tudo guia Tudo guia dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo guia Dentro do meu coração Precisa mais de ti Sustenta-me, Senhor Jesus Já não quero mais falar Sustenta-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Porque tudo guia Tudo guia dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo guia dentro do meu coração Precisa mais de ti Renovam-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renovam-me, Senhor Jesus Põe-me teu coração Sustenta-me, Senhor Jesus Já não quero mais falar Sustenta-me, Senhor Jesus Já não quero mais falar Sustenta-me, Senhor Jesus Porque tudo guia dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo guia dentro do meu coração Precisa mais de ti Porque tudo guia dentro do meu coração Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo guia dentro do meu coração Precisa ser mudado, Senhor Jesus 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 Neste ambiente de sossego, de muita tranquilidade Nós estamos agradecendo a espiritualidade Nessa harmonização do ambiente E a nossa reflexão desta tarde Traz o nome de uma virtude tão importante Que chama-se coragem E uma mensagem do Espírito de Lázaro Que fala o seguinte O desânimo enfraquece Portanto, o Espírito não pode e não deve esmorecer Vamos repetir essa bonita mensagem O desânimo enfraquece Portanto, o Espírito não pode e não deve esmorecer E essa mensagem de coragem Ela é bastante específica hoje Para os ceareiros do Cristo Para os obreiros do Cristo Evidentemente que nós precisamos de coragem Todo dia Também para tocar a nossa caminhada física A nossa caminhada terrena A nossa sobrevivência física Também precisa de muita coragem Para enfrentar os pequenos desafios do dia a dia Esse espírito de coragem Esse espírito de coragem não pode faltar dentro de nós Mas muito especialmente não pode faltar No coração dos ceareiros do Cristo Dos trabalhadores do Cristo Porque quando nós nos propõe A fazer uma tarefa Que não importa o tamanho dela Inclusive os espíritos têm pedido muito Que muitos ceareiros ficam preocupados Porque o trabalho é muito pequenininho A tarefa é pequena Não está crescendo Às vezes pensando uma coisa grande A espiritualidade não tem preocupado Com grandes obras A espiritualidade tem se preocupado E tem pedido Para que esses obreiros Esses ceareiros Por mais pequenininho que seja a sua tarefa Até aquele que toca uma tarefa bem maior O importante é a qualidade do trabalho É a forma de conduzir as atividades Nós sabemos que quando o nosso coração pede Quando a gente se propõe a fazer qualquer tarefa O Cristo Ou em nome do Cristo Nós entramos com muita boa vontade Às vezes até com entusiasmo grande demais Mas junto com essa vontade E esse entusiasmo Nós precisamos Muito De orar E vigiai Por que orai e vigiai? Porque Os nossos irmãos Atrasados Os espíritos inferiores O maior ataque deles Não é hoje No alcoólatra No drogado Não é hoje Nessas coisas que nós achamos Que vai carregar todos os obsessores Junto com eles O ataque maior Da força do mal Hoje E sempre foi Nos trabalhadores do Cristo Quando você se propõe Uma tarefa Tem que buscar Todo dia O seu ponto de equilíbrio Tem que buscar Todo dia O seu espírito De disciplina De moderação Porque o ataque A força do mal Não que ela é maior Do que a do bem Mas Se o trabalhador Não estiver preparado Não estiver vigilante Ele consegue ser Esmorecido Pelo ataque Desses irmãos Menos favorecidos E isso tem acontecido Muito frequente Pessoas de boa vontade Pessoas Que regaçam as mangas Que querem trabalhar Que querem ser Ceareiro Que querem ser obreiro E de repente Abre portas Ou às vezes Não disciplina Não busca o ponto De equilíbrio E esses irmãozinhos Menos favorecidos Têm atacado Constantemente Esses trabalhadores Ou seja Têm atacado Esse trabalho Que as pessoas Às vezes Começam com tanto carinho Começam com tanta vontade E chega um momento Que essa força negativa Porque ela é silenciosa A obsessão De um alcoólatro Alcoólatro De um drogado De qualquer que seja Esses vícios Maior da vida É diferente Desse ataque Da força do mal Dos trabalhadores Do Cristo Porque O ataque deles É na surdina Eles vão Comendo Pelas veradas E vai criando Pequenos conflitos Vai criando Pequenas discórdias Ou às vezes Vai atacando Lentamente O coordenador Do trabalho E é uma coisa Tão silenciosa Que às vezes Se a pessoa Não tiver Muito vigilante Quando ela Menos espera Ela entra No estado De desequilíbrio Um processo De obsessão Ou às vezes Até de possessão Então Esse espírito De coragem Ele é importante Para o trabalhador Do Cristo Mas mais importante Ainda Junto com Essa coragem Os trabalhadores Empenhados Precisam Todo dia Checar A sua Vigilância O seu Vigiai Orai Porque nós Não podemos Jamais Duvidar Dessa Força Negativa Nós Não podemos Jamais Subestimar Os ataques Do mal Ah mas E o bem O bem Está acima De tudo Porque o bem Vem de Deus O mal É coisa Da nossa Cabeça É coisa Do nosso Coração Então Se eu não Policiar Minha mente E meus Sentimentos Essa força Do mal Vai me Atingir Porque nós Trabalhadores Da seara Somos visados Por multidões Desses espíritos Que ficam Na tocada Que ficam Na surdina Provocando Às vezes Coisas Pequenininhas No meio Do grupo No meio Dos companheiros E até Chega Para um ponto De soltar Uma bomba No trabalho E fraquejar Quantos Trabalhadores Empenhados De boa vontade Mas que faltou Mais vigilância Que faltou Mais disciplina E nós Precisamos De buscar Esse escudo Que é tão Importante Para a continuidade Do trabalho E lembrando Que quando você Pega uma tarefa Em nome Em nome Do Cristo Você tem Que voltar Para a sua Tarefa Do seu Compromisso As coisas Envoltas Não tem Nenhum Sentido Não faz Nenhum Sentido Quando nós Abraçamos Uma obra A obra É o sentido De tudo E nós Não podemos Deixar as Coisas Exteriores Enfraquecer A obra Nós não Podemos Deixar as Coisas Exteriores Estremecer O trabalho Do Cristo E portanto Esses Trabalhadores Do Cristo Esses Obreiros Esses Ceareiros Precisam Além da Boa vontade Além De se Propor Do trabalho Mas é Precisa Essa vigilância É precisa Essa disciplina É preciso Estar atento Com seu Ponto De equilíbrio E focar Na obra Focar No trabalho Porque Muitos Trabalhadores Vêm Com tanta Boa vontade Tanta sede Para o trabalho E de repente Tira o foco Do trabalho Tira o foco Da obra E começa A envolver Nas coisas Externas As vezes Num trabalho Tão bonito Um trabalho Que tem feito Tão bem Para as pessoas Menos favorecidas Um trabalho Que tem sido Canal Para a espiritualidade Porque essas Obras Essas tarefas Que nós Tentamos Exercer Nós somos Esses pequeninos Instrumentos No trabalho Grandioso Da espiritualidade Porque o trabalho Da espiritualidade É grandioso Mas nós Como Instrumentos Desse trabalho Nós somos Mais pequenos Do que o grão Da mostarda Mas mesmo Mais pequeno Do que o grão Da mostarda A espiritualidade Investe A espiritualidade Conta conosco A espiritualidade O que eles Mais querem É aproveitar As mediunidades O que a espiritualidade Mais quer É aproveitar As pessoas De boa vontade Para que implante O trabalho Que implante As obras Que pegue As suas tarefas Com afinco Com firmeza Com determinação Para que As suas tarefas As obras Sirva Realmente Como instrumento Da espiritualidade É como uma árvore Dando frutos A tarefa Que nós fazemos Desde a mais pequenininha Até as obras Maiores É uma árvore Que tem que fornecer Frutos Que são as energias Os fluidos Os equitoplasmas A energia vital Tudo isso Que nós temos Fisicamente Que os médios Oferecem São instrumentos Para a espiritualidade Mas precisamos Que os frutos Estejam Realmente Sadios Que os frutos Realmente Estejam De acordo Com o que a espiritualidade Precisa Os frutos Têm que realmente Saciar A própria tarefa Que é o sustentáculo E hoje Quando falamos De coragem Mas aí Vem uma parábola Do ânimo Sabe por que O ânimo Os malfeitores Os espíritos Menos favorecidos O lugar Ideal Ideal Para eles O alvo Deles Onde eles mexem É No nosso ânimo Eles vão mexendo Ali no nosso ânimo O nosso ânimo Vai baixando Vai baixando De repente Nós vamos perdendo A motivação De repente Nós vamos perdendo O entusiasmo E aí Quando a gente Vemos espera Nós caímos Nessa rede Desses espíritos Do mal Nessa rede Do desânimo Eles tentam De todas as formas Mexer na nossa Estrutura interna Através do bom ânimo Porque quando Eu pego Uma tarefa Você pega Nós pegamos Uma tarefa Em nome do Cristo Nós temos Que renovar Todo dia O nosso bom ânimo Para que nós Estejamos De corações Abertos De corações Felizes Nós precisamos De estar Com os corações Cheio de amor Cheio de esperança De confiança De fé Para que nós Possamos conduzir As nossas tarefas E esses irmãozinhos Menos favorecidos Sabe muito bem Quando mexe No nosso ânimo Quando baixa A nossa estima Nós vamos Enfraquecendo Como falou Na mensagem O desânimo Enfraquece Portanto O espírito Não pode E não deve Esmorecer E para o espírito Não esmorecer Ou para os Obreiros Não esmorecer Para os Trabalhadores Do Cristo Não esmorecer É preciso Essa vigilância É preciso Estar atento Todo dia É preciso Evitar Muitas coisas Exteriores Porque o que a gente Vê muito Acontecer É que as pessoas A maioria delas Conseguem Deixar O objetivo Que é a obra Deixar o objetivo Que é a tarefa E começa a envolver Nas coisas Exteriores E aí Nessas coisas Exteriores Que os Que os Trabalhadores Vão perdendo Forças Que os Trabalhadores Vão Se entregando A essas Energias Destrutivas A essas Energias Negativas Então além Desse espírito De coragem De bom ânimo Nós precisamos De estar Policiando A nós mesmos Mas em especial Policiando Todos os dias As suas tarefas As suas tarefas Porque elas são Visadas Elas são Atacadas Mas tem uma Coisa Quando a gente Pega os Primeiros Cristãos E até Depois dos Primeiros Cristãos Depois Bem depois Dos primeiros Cristãos Os Ataques Além da Força Do mal Era Muito Grande Os Ataques Da Força Das Pessoas Encarnadas Quando a gente Pega A labuta Dos primeiros Cristãos A labuta Dos espíritos Da idade média Que ainda Eram tão Atacados Pelos Encarnados Quantos E quantos Morreram Desencarnaram Em nome Do Cristo Porque foram Matados Assassinados Hoje 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 Nós temos Um caminho Livre Porque não Tem esses Ataques Essas Perseguições Dos Encarnados Mas Nós temos Ainda A perseguição Dos espíritos Do mal Que são Os Desencarnados Então Para nós Os Ceareiros Os Trabalhadores Ficou Fácil Ficou Muito Mais Fácil Porque Não tem A nossa Volta Esse Ataque Externo Mas Tem Ainda Fortemente O Ataque Desses Espíritos Do mal E Por isso Nós Precisamos Parar Todo dia Para avaliar As nossas Tarefas Parar Todos os Dias Para ver Se as nossas Tarefas Estão Realmente Dando Esse Suporte Para a Espiritualidade Se as nossas Tarefas Têm sido Essas Ferramentas Esses Instrumentos Para o Plano Espiritual Que Conta Com Com Esses Instrumentos Que Conta Com As Nossas Tarefas E Muito Cuidado Para que Você Não Envolva Nas Coisas Externas Aonde Tem Uma Obra Aonde Tem Uma Tarefa Quando Você Se Propõe Assumir Foca Porque O único Objetivo É a Tarefa É a Obra Nós Na Casa Do Caminho Vai Fazer Agora Em Abril 22 De Abril A Obra Comemora 38 Anos Nós Não Servimos De Exemplo Para Ninguém Mas Nós Queremos Deixar Uma Coisa Um Esclarecimento Aqui Eu Sou Fundador Da Casa E Tem Mais Quatro Co-fundadores Nós Estamos Juntos Unidos Nesses 38 Anos Porque Nós O Tempo Todo Focamos Na Obra Focamos No Trabalho E Portanto Nesses 38 Anos Nós Não Tiramos O Foco Da Obra E Nem Do Trabalho Não Quero E Nem Meus Companheiros Querem Servir De Exemplo Aqui Porque Nós Somos Tão Insignificantes Tão Pequenos Tão Pequeninos Mas Nós Temos Essa Casa Que Faz 38 Anos Que Nós Continuamos Ali Focados Na Obra Deixamos As Coisas Exteriores Passarem Ir Embora Porque Se Nós Tivéssemos Focado Nas Coisas Exteriores Daquela Obra Que Cresceu Muito Nós Não Estaríamos Unidos Fortalecidos E A Casa Do Caminho Não Teria Chegado O Ponto Que Chegou No Crescimento Que Atingiu A Mesma Coisa É Tantos E tantos Outros Trabalhos Como O Trabalho Românio Que Está Aqui Presente Nosso Querido Mané Nosso Querido Irmão Juninho Nuberaba E tantos Irmãos Queridos Aqui Que São Obreiros Que São Trabalhadores Do Cristo Que Tem Trabalhos Que Já Tem Algumas Décadas Mas Agora Nós Queremos Falar De Um Trabalhador Muito Especial Senhor De Uma Coragem Muito Grande E eu Posso Falar Dele Porque Quando Começou A Casa Do Caminho Em 1980 Nós Começamos A Casa Do Caminho Com Pessoas Acamadas Era um Asilo Mas Não Era um Asilo Porque As pessoas Eram Acamadas E os Doentes Mentais De Araxá Começou A frequentar Aquele Local Eles Começou A marcar Ali Um Ponto Passou A ser Um Ponto Deles E nós Começamos A ficar Realmente Sem saber O que Fazer Porque Não Combina Pessoas Paralíticas Com Doentes Mentais A A maioria A maioria Deles Esquizofrênicos E o Sr. Adolfo Em 80 Começou A nos Ajudar A gente Enchia Um Opala Azul De Pacientes E Segurando A porta Que eles Queriam Pular Para Fora E o Adolfo Naquele Carinho Naquela Alegria Que nunca Mudou A Fisionomia Recebi Esses Pacientes Isso Foi Muitos Anos Até A gente Depois Conseguir Construir Hospital Psiquiátrico Então Eu conheço Esse Espírito E a Sua Família Desde 80 E o Adolfo Com Aquela Alegria Com Aquela Vontade Com Aquela Disposição Tão Grande Porque Lidar Com Doente Mental É Uma Tarefa Árdua E o Seu Adolfo Com Sua Esposa Com Sua Família Lotou Anos E Anos Auxiliando A Região Auxiliando Nós Da Cidade De Araxá Porque Su Adolfo Foi Sempre Um Homem Corajoso Um Homem Que Abraçou As Tarefas Um Homem De Tanta Coragem Que A Sua Enfermidade Não Suportou As Suas Energias A Sua Fé Inabalável E Ele Foi Conduzindo A Sua Enfermidade Duas Décadas Olha A Força Desse Espírito Conduziu A Sua Enfermidade Duas Décadas Por Que Porque Foi Um Ceareiro Foi Um Trabalhador Que Focou Na Obra Que Focou No Trabalho E Que Deixou Hoje Muita Saudade Nos Nossos Corações Mas Uma Coisa Muito Maior Que Ele Deixou Para Todos Nós O Bom Exemplo Aonde Nós Podemos Espelhar Isso É Tão Importante Como Que O Bom Exemplo É Importante Se A Palavra Ilumina O Exemplo Arrasta Porque Nós Temos A Prova Mais De Dois Mil Anos Se Passaram E O Cristo Continua Nos Arrastando Através Dos Seus Exemplos A Mesma Coisa São Esses Obreiros Que Já Passaram Pela Terra E Vai Continuar Nos Arrastando Através Do Bom Exemplo Através Da Garra Da Coragem Do Bom Ânimo De Pegar As Tarefas De Pegar O Trabalho De Pegar A Obra Com Um Braço Forte Com Coração Aberto Com Coração Cheio De Amor Porque Esse Amor Do Coração É Que Dá Toda Essa Coragem Toda Essa Força Que Nós Precisamos Das Nossas Obras Só Adolfo Não Deixa Para Nós Só Saudade Deixa Uma Coisa Muito Maior Que Foi Seu Exemplo Que Foi Também A Felicidade Que Ele Teve Da Sua Esposa Abraçar Porque A Tarefa Também Não Era Só Dele Era Da Família Também Só Adolfo Deixou Seu Legado Mais Do Que Isso Também Deixou Seu Exemplo De Trabalhador Fiel A Jesus De Trabalhador Equilibrado E Focado Na Obra E Que Nós Possamos Buscar Essas Pegadas Pegadas Do Cristo Pegada De Eurípedes Pegada De Tantos E Tantos Outros Que Já Passaram E Tantos Outros Que Estão Aqui Na Labuta Das Obras Para Que Nós Possamos Entregar Nossas Tarefas Entregar Nossas Obras Entregar O Trabalho Que A Tarefas Se Propõe Nas Mãos Do Cristo Para Que O Nosso Trabalho Não Sobre Não Fique Para Atrás Que As Nossas Tarefas Não Fiquem Para Atrás Para 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 Quando A Gente Desencarnar Por Menor Que Seja Sua Tarefa Você Vai Ter Alguma Coisa Para Ofertar Com Cristo Porque Quando Você Fracassa Nas Suas Tarefas Quando Você Deixa A Obra Desabar A Obra Enfraquecer Você Acaba Chegando De Mãos Vazias Como Sua Dove Tantos Outros Espíritos Está Tendo A Felicidade De Chegar Entregada A Mão Do Cristo A Tarefa Que Se Propôs A Obra Que Se Propôs Paremos Para Refletir Sobre Essa Reflexão Da Tarde Ah Mas Minha Tarefa É Desse Tamaninho Não Tem Problema Faça Ela Com Muito Amor Com Muita Vigilância Foca Só Nessa Tarefa Na Tarefa Evidentemente Que tem o trabalho Da Sobrevivência Física Mas Quando É a Obra Foca Na Obra Não Tira Os Olhos Dela Não Tira O Coração Dela Não Tira A Mente Dela E Deixa Que As Coisas Externas Chegam E Vão Passando Vai Chegando E Vai Passando Porque Quando Nós Focamos Nas Coisas Externas Nós Enfraquecemos As Obras Nós Enfraquecemos As Tarefas Porque Nós Os Medianeiros Nós Esses Pequeninos Instrumentos Essas Ferramentas Tão Pequenininhas É Que Enfraquecemos Não É Obra É O Trabalhador Que Enfraquece É O Ceareiro Que Enfraquece Esse É Esse O Nosso Ponto De Reflexão Nessa Tarde Maravilhosa Que Cada Um Possa Meditar Na Sua Tarefa Eu Sei Que Tem Tantos Ceareiros Hoje Aqui Tantos Obreiros Hoje Aqui Pessoas Que Estão Fazendo Trabalho Com Tanto Amor Mas Não Pode Esquecer Do Vigiar E Orai Para Não Ser Arrastado Pelas Forças Do Mal Nós Vamos Pegar A Segunda Parte Dessa Reflexão Com Uma Bonita Canção Uma Bonita Canção Que Traz O Título Que É A Oração Que Jesus Nos Ensinou Porque A Oração Que Jesus Nos Ensinou Ela É Como Escudo Também Para Nós A Oração Que Jesus Nos Ensinou É Para Nós Também Uma Segurança Um Apoio Vamos Ouvir Essa Bonita Canção Que É O Pai Nosso Juntamente Com Essa Bonita Poesia Do Nosso Inesquecível Querido Chico Xavier Pai Louvoso Deus faz o céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita Para a vossa vontade, assim na terra, como no céu, assim na terra, como no céu O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor Perdoai as nossas filhas, assim como perdoamos aos nossos defendores Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcelos Santificado Senhor, seja o teu nome sublime Que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor Venha ao nosso coração, o teu reino de bondade De paz e de claridade, na estrada à redenção Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra No céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho Feito de luz do carinho e do pão espiritual Perdoa-me, ó Senhor, dos débitos tenebrosos De passados escabrosos, de iniquidade e de dor Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade Onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja Essa bonita poesia de Francisco Cândido Xavier Que é hoje um dos exemplos que nos arrasta Um homem que no plano espiritual Que já foi falado em alguns lugares, eu quero repetir Que a grande tarefa do Chico não foi a psicografia Não foi a sua humildade Não foi o tanto de coisas boas que ele tinha O que prevaleceu maior ainda na obra do Chico Foi o quanto ele foi fiel a Jesus E é o que nós falamos aqui hoje Quando veio essa recomendação Para nós, os trabalhadores do Cristo Para ter equilíbrio Para vigiar e orar É para que nós possamos ser fiel a Jesus Porque o Chico é essa referência Porque ele foi realmente um médium Que mexeu com o mundo Mas que conseguiu suportar todo esse peso Sendo fiel a Jesus Até os últimos dias da sua existência Nós não podemos chegar Ou fazer o que o Chico fez Mas nós temos que buscar as suas pegadas Seus exemplos De ser fiel a Jesus Porque o que foi pedido aqui hoje É que cada trabalhador Que cada tarefeiro Seja realmente fiel a Jesus Porque quando nós somos fiel a Jesus As obras Não fraquejam As obras não se estremecem Eu quero nesse momento Agradecer de coração A oportunidade dessa tarde Quero agradecer Quero agradecer as pessoas Que compareceram E nesse momento Queremos envolver o lar de cada um Com seus familiares Envolver o trabalho de cada um Envolver essa querida Santa Maria Essas criaturas Essas criaturas Que trabalharam tanto em favor Desse espaço Tão abençoado Nossa querida Igorina E tantos outros Que nós possamos realmente Espelhar todo dia Nesses espíritos Fiel ao Cristo Eu quero agradecer De coração Essa oportunidade Maravilhosa Dessa tarde Essa chuva Que vem lavar A nossa alma Além De fecundar a terra Possa fecundar O imo do nosso ser Queremos agradecer A Deus A Jesus Que essas vibrações Harmoniosas Essas vibrações De amor Continuem nos irradiando Hoje Amanhã E sempre Deus abençoa Muito obrigado Aplausos Eu vou dar um abraço Para um coração Se não Algum que Fala Graça Deu Não Vamos Queremos agradecer a todos Que estão presentes Nessa casa Aqui de Santa Maria Vai ser feita agora a leitura das mensagens que foram recebidas Os familiares que se identificarem com as mensagens lidas Ao término de cada leitura, se aproxima da mesa Para poder pegar a mensagem A gente pede para esperar um pouquinho do lado Porque vai gravar o CD da leitura Para poder pegar o CD e levar junto No final da reunião, assim que todas as mensagens forem lidas Nós vamos nos organizar aqui em fila Para que o Tadeu possa dar o abraço Para que o Emmanuel fique disponível também para os autógrafos dos livros Que estão colocados ao fundo do salão Aqueles que adquirirem ou quiserem adquirir Depois se dirigirão à mesa Nós pedimos a todos permanecer no máximo de silêncio Para que todos tenham condições de ouvir as mensagens que foram lindas agora na tarde de todos Sueliá Fátima Que Jesus nos ampare, minha amada irmã Como sou grato a você, a Carmen Que sempre estiveram comigo em minhas lutas na vida Sinto-se nesta hora sobre forte emoção E encontrar aqui poder escrever a você Ao papai Hélio, a mamãe Sebastiana Como sou grato ao teu carinho Que através de você Posso escrever ao nosso Matar a saudade E dizer a todos do quanto Amos a todos Sueli, minha querida irmã A vida do Espírito, Sueli É apenas o voltar Com uma roupagem diferente Mais leve Onde a enfermidade que destruiu a velha Vai se transformando em luz E benção celestial Sei que aqui É estar entre os companheiros Que do lado de cá Sempre me fizeram viver o bem E a lição de luz Que fluiu em minha vida Sou grata, Sueli A você, a mamãe Como lutou Junto a nós Como foi ela, a mãe amor Que eu, você, a Carmen Tanto temos a agradecer Sempre, minha querida Grata por tudo Rogando a Deus Que expande Sua bondade a todos Sueli Com meu amor a você E a todos os nossos Sempre, minha querida irmã Fátima Helena Ferreira Valentim Tchau Amém. 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 Querida Joanilda, querida filha, que o Senhor te ilumine e te proteja sempre. Como me sinto grato por tanto amor e bênção de luz que aqui pude alcançar através de teu amor e de teu carinho de filha. Que tanto devo a você pelo momento, mas todos os nossos, o Clésio e a Elisângela encontram aqui junto de mim. E com o carinho deles, minha filha, e a ternura de nossos superiores, que tenho mesmo tanto a agradecer você mais e mais ainda. Amém. Maria Lúcia. Como tem filha que agradecer sua mãe pela coragem de fé de sua mãe em ter tantos filhos e tanto que tanto amos, tanta paciência, tanta esperança, tanto que ela soube ensinar a viver e a crer em Deus e sentir as lições do amor de Deus. Eu, filha, vejo hoje quanto sua mãe foi uma mulher de luta, lembro da mamãe Maria Gonçalves, do papai Emílio, que tanto me ensinou, que tanto me ensinou a crer e a amar, buscando a sinceridade de um homem de bem, e de que a serviço é a luz e a obra da bondade, eterno como deseja a todos os seus irmãos, o afeto e a ternura na vida, ou ao Joanes, Joaberto, Luiz Carlos, a Valquíria, Alino, Enios, Bom, filha, acho que não ficou nenhum dos filhos amados que sua mãe com a coragem fez nascer do ventre, elevou no coração para o testemunho das lições do Cristo, no valor da alma, com meu carinho, filha, a você, com meu amor à sua mãe, a todos os amigos e companheiros de ideal, o pai, que muito deve, aos corações, a todos, João Gonçalves Ozeiro. e aos corações, se vai entrar no nosso cérebro. Amém. 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 Primaveras de paixão, pois ela, ela encontra linda, sou aqui minha filha, sempre grata, apaixonado, pelo amor e pelo carinho de diva, que eu hoje entendo que é muito mais que eu pude perceber quando encarnada. Agora compreendo que sua mãe foi um anjo de amor, ao lado, sinto feliz, filha, por tudo que nos ocorreu, nesta hora, que seus irmãos recebam meu carinho e tenham a alegria de dizer que você, o Luiz Carlos, a Maria Helena, o José Roberto, o Adriano, o Celso, o Marcos, Mas lei, meu Deus, tem mesmo, tem mesmo melhor que o amor, falar mais, fala mais alto, a sustentar, mais vive a luz e é mais sublimada a lição do coração. A grandeza da vida é um trabalho que renova. Você vê, minha filha, que sua mãe amou, amou e ama, tanto que se preocupa com todos os filhos. Deus, meu Deus, no falar, no fala sempre, do quanto eu tenho que buscar em prol dos filhos. Minha filha, o tempo aqui se limita, tenho que terminar com o carinho da diva, a todos, e com meu carinho a todos, filha. Filhos e netos, amigos, sempre recomendando prece e amor, que é o despertar da alma na obra do grande além. Sempre grato, filha, pelo teu amor e tua lembrança. Geraldo Carroça Tchau, tchau. Obrigado. 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 Querida Jacira, que Jesus te ilumine, minha filha. Que beleza tudo. Eu venho mesmo, filha, agradecer o teu amor de filha, teu afeto por tudo. Agradeço a todos os filhos, os que não cabe ser feliz, de bênção e luz, alegria, sublimado pelo trabalho. Que o José Rodrigues receba meu carinho. Que a Sida, a Floripes, a Telma, a Bete, a Vânia, receba meu carinho, filha. De meu coração, vocês são os botões de flores que eu gerei em meu ventre e que floresceu na obra do cultivo das bênçãos de luz. Eu aqui, no meu, eu recebi no meu ventre, vi nascer. Mas o José cuidou. Cuidou e fez lucidez e fez luz da bondade. Tenhamos, então, filha, fé, acreditamos mais no amor de Deus. Buscamos a bênção que renova o trabalho que harmoniza a alma para a obra do Criador. Com meu carinho, filha, sempre a mãe, que muito ama a todos, recomendando a todos, bênção e esperança, sempre. E coragem de trabalhar e amar sempre. Lucinda Ferreira Bonesa. Lucinda Ferreira Bonesa. Lucinda Ferreira Bonesa. Lucinda Ferreira Bonesa. Obrigado. Querida e amadas filhas, Leia e Adriana, Keila, Adriana, Leia e Keila, minhas queridas, Keila e Leia, Nana, é assim vamos nós, a carinho, a Luzia, Luísa. Quanto devo, meu Deus, pelas vibrações de corações amados de vocês, o afeto do Sidney, que vibra em meu favor, como posso ser eu grato a tanto amor e a tanta beleza que vocês não percam a fé, não abandonem os nossos compromissos, que em nosso Maria João de Deus continua a elevar almas e iluminar corações. A luta da doutrina, filhas, é soma de esforço e coragem, de trabalho e renovação sempre, constituímos assim a verdade, busquemos a entender que cada um deve ser a luz que espalha por onde for e como for. Eu não posso deixar de dizer a vocês da alegria e do amor de estar e poder escrever estas linhas neste momento. Ali, recordo-me ali, na comunhão espírita, na casa da prece, onde Chico, com sua bondade e fé, nos estimulou ao trabalho, à obra do bem. Minhas filhas, que o Senhor os abençoe, que o querido Sidney, como a querida Luísa, receba meu amor, como pai e esposo, recomendando a todos a bênção e a bondade, sempre, sempre, filha. Vamos servir sem desânimo, sem descrença, com muito e muito amor, sempre o amigo, o pai, o irmão, o esposo, Wanderlei Ferraz. Fredy. Então, vamos lá. Então, vamos lá. União sempre. A cada passo, mantemos unidos. Servindo e trabalhando. Renovando na causa do amor. União e fraternidade. Trabalho e esperança sempre. Eurípides Barçanou. Vai, Senhor. Senhor Mariano. No imbornal leva o fardo leve. E a dor em breve fica como luz. Poeira baixa nessa sua estrada. A sua chegada é aviso de Jesus. Vem, Senhor. Senhor Mariano. Trazendo a paz neste novo dia. Este coração de Santa Maria.